Aplausos 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 Com o vosso amigo Rafael Boa tarde, pão e do azul Que eu sou um bom cavalheiro E eu canto por trabalho Não é só por dinheiro Cumprir o meu teito a dar gente Boa tarde ao meu parceiro Nesta hora vai ficar uns dias Pois o povo vai quem me ajuda Vós poderes ter a certeza O cantar é uma virtude Pois para dar coça no meu trago O tema vai ser a juventude E eu vim aqui porque pude E eu vim aqui porque pude E porque gostas de mim Sou o Gonçalo Moreira Venho da polva de vasinho E eu cantar e é assim E eu cantar e é assim Vim a ligar este povo Vamos falar da juventude Que ainda sou um rapaz do Na cantiga só vai do azul Na cantiga só vai do azul Tengo a terra lá no ar Vim para fazer cantigas Talvez o povo gostar Então se formar cantigas De a juventude do ar A juventude está diferente Vim para cá de alto-movo E eu preferia vir de volta Mas vim para cá de alto-movo Agora fala-se na rural Meus amigos, puta, eu é bobo A antiga ambienta diferente E esperei que lá vai ela Tão sem mulheres como homens E por aí que lá vai ela Não havia telemóveis E namoravas à janela É uma coisa tão bela É uma coisa tão bela Viu isto cá de fundo E as redes sociais Vão acabar com o nosso mundo Vão acabar com o nosso mundo E eu vim no meu automóvel Esta mocidade nova E eu vim no meu automóvel Já não sabem fazer filhos E fazem pelo telemóvel E eu vim no meu automóvel E eu vim no meu automóvel E eu vim no meu automóvel Vão acabar com o meu automóvel E eu vim para fazer cantigas Que é junto do meu talento Mas à costa do Facebook Já me estragou o casamento Foi por aí que eu ia kargar E eu li o comentário E eu tocando purão E eu frio pouco Foi ac bli tyra Do Facebook Que a minha namorada Estava perto E eu ouvi do meu automóvel A caroteira eu sou um perigo, ficou sem a namorada, se a beija eu sou o nosso amigo, a namorada deixou, e olha ficou comigo, e olha ficou comigo. Fui para meio da lua, disse belo ou humido, tem a gaita melhor que a tua. Sois a festa com tiruá, sois a festa com tiruá, e eu não canto a tua custa, quando foi bem também a tua voz, e eu não canto a tua custa. O meu amor foi virtual, cantiga de forma justa, já dizia a minha namorada, quando metes o motor de busca. Com respeito a ser melhor, Jesus nasceu em boi, e eu sei cantar as cantigas, e por antes sei mais a senha, está acabado o alcançado, ninguém é melhor do que ninguém. Vou daqui até ao além, vou daqui até ao além, dos saltos de camorua, ora se ela te trocou, é porque sou o melhor que tu, é porque sou o melhor que tu. Não vim para pedir esmola, amou cidade de agora, já nem quer ir para as colas, nesta idade nem sabem, nem sabem fazer gaiola, nem sabem fazer gaiola. E eu nunca me repeliria, e eu nunca me repeliria, e à custa-me uma gaiola, meus amigos eu nasci. Foi pra casa tão aqui, foi pra casa tão aqui, num sentimento profundo, a custa-me uma gaiola, coração bate no fundo, e agora te vou dizer, faz um burro neste mundo. O Rafael nasceu diferente, e eu tenho a minha fama, perguntei à minha honra, é a mulher que não se engana, disse que quase estou no quarto, com o meu pai a malhar na cama. E eu mantenho a minha fama, que é por todo o meu talento, que eu me dati num belo dia, me atrapassei-se o momento, onde aqui eu fui batizado, num dia do teu casamento. Nem te digo nem lamento, nem te digo nem lamento, que eu não sou nenhum casburgo, que eu vim aqui para vos alegrar, e ele já me chamou de burro. E ele já me chamou de burro, devagar e bem certinho, e eu era um burro jeituoso, se tivesse o teu fuzinho, se tivesse o teu fuzinho, não sou rapaz de mania, nunca mais me chames burro, que eu vou como na tua pia. Mostra a tua simpatia, mostra a tua simpatia, pois a casa tem mobilia, tu queres que eu te chame, pois a casa tem mobilia, mas aqui te peço perdão, que não sou da tua família. E aí que a você conhece a tua família, quem já sabeis, como eu faço, se a casa tem mobilia, que não sou da tua Customers, a tua família, mas aqui te peço perdão, mas aqui te peço perdão. Eu te deixo o meu abraço, eu te deixo o meu abraço, são pontos fundamentais, não estejas a despedir, Rafael ainda levas mais, Rafael ainda levas mais. Não os queria arreliar, somos aqui os dois novos, gostamos muito de cantar, mas se vieste já lindosso, meu amigo foi para levar. A terra dela vai voar, a terra dela vai voar, que a minha frente eu vejo palha. Há tanta gente nova, por mais dois outros canalha, mas se está adiante do castelo, pode formar a batalha. E se agora quiser vazão, o teu cálter é bem sujo, olha que pra te defenderes, eu inveto o teu milho escuro. Tu és um rapaz sortudo, tu és um rapaz sortudo, e a mim ninguém me engana, não me pensas que me matas, só porque és a tua fama. Tu diz que tenho um bom escuro, olha o que eu vos vou dizer, então puxa o teu escuro, e nós vamos combater. MÚSICA 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 Hoje eu vou-te recolher, que me dá a pola de barzinha. Quando a gata dá desgrava, as calcinhas são assim. É por ter um barro escuro, numa tal comida polinha, que eu olho para a minha frente. Numa tal comida polinha, que acaba três da parigas. Não tiro os olhos da minha. Meu cartão é mesmo assim, diga-lá o que quiser. Tu vira-te aqui para mim. Rafael, ninguém te quer. Rafael, ninguém te quer. Está a chegar a nossa hora, quer arranjar uma rapariga. E aquele dia mandou-lhe embora. Isto é o tempo de outra hora. Isto é o tempo de outra hora. Fui à missa, creio, abençoado. Mas o salmo é um trem mais calmo. Fui à missa, abençoado. Perdido, não é o tempo de outra hora. Oh Padre, mas já estás outra vez a ir de casa. E de sagoda que está a razão, sou filho de boas almas. E agora vamos pedir, um que me peça outras calmas. E aqui para o salvo, vem uma salva de volta. E eu canto nas calmas, eu canto nas calmas, faço bem o meu papel. Pedi-lhe palmas para mim, dei palmas para o Rafael. Tu és quadra Sarabel, tu és quadra Sarabel. Meus amigos, aqui há enganos, para quem não conhece o Rafael. Olha aí, tem 14 anos, olha aí, tem 14 anos. É verdade, não me ilude, foi por isso que escolhemos o tema da juventude. E se o povo aqui lhe ajuda, e o povo aqui lhe ajuda. Pois aqui vos vão contar, é que o tema da juventude, não tem muito o que falar. E agora vão terminar, porque hoje eu vim cá, pois o nosso é para realizar. E hoje eu vim cá, mas olha aí, cartas de juventude, é o futuro do amanhã. Ah, meu povo, vão-me embora, que bonita a minha mansão. Um abraço para todos, para ti fazer um aperto de mal. Que bonita a minha mansão, que bonita a minha mansão. Nós ainda somos amadores, levantem os braços no ar. E dei palmas para os cantadores, dei palmas para os cantadores. Que fazem animações, e pessoas como nós, que mantêm estas tradições. Que mantêm estas tradições, que eu cantarei mesmo assim. Viva o nosso Portugal, viva a povo de Brasil. Viva o nosso Portugal, viva o nosso Portugal, viva o nosso Portugal.